Dando sequência ao estudo das figuras de linguagem, nós faremos agora a abordagem de três figuras que trabalham com a ideia de oposição. No primeiro vídeo, nós vimos a metáfora, o símile e a comparação que trabalham os três com a ideia de comparação. Aqui, o paradoxo, a antítese e a ironia trabalham com a ideia de oposição. Uma primeira distinção seria o fato de que, na antítese, no paradoxo, a oposição está na superfície do texto. Já na ironia, a oposição se dá entre o que está na superfície e o que está na intenção de quem escreve, ou seja, está implícito. No caso da antítese, você teria uma oposição de ideias, mas sem contradição. Você pode ter palavras antônimas ou, no contexto, elas se opõem no sentido. Por exemplo, há sonhos que são eternos, há, contudo, os que acabam. A palavra eterno se opõe ao verbo acabar, a ideia de acabar. Eu tenho duas palavras que se opõem no sentido, mas a frase, como um todo, não apresenta uma ideia contraditória. Se eu digo, por exemplo, que no salão há negros e brancos, eu tenho duas palavras que se opõem, mas não tenho uma ideia contraditória. Essa é a antítese. O Caetano Veloso, que é um grande compositor, por exemplo, utiliza muitas antíteses em sua música. Uma delas diz assim, onde queres maluco, sou burguês, onde queres cowboy, sou chinês. Aí você tem, onde queres cowboy, sou chinês, isto é, onde queres ocidente, sou oriente. Ele não está dizendo que é as duas coisas, ele está dizendo que é uma coisa só. Então você tem as duas palavras que se opõem, porém, você não tem a contradição. Na mesma música ele fala, onde queres Leblon, sou Pernambuco. Isto é, onde queres, né, sudeste, grana, desenvolvimento, gente famosa, né, Leblon, sou Pernambuco, sou Nordeste, né, sou aridez, sou seca, sou sofrimento. Uma música que foi composta na década de 70, momento em que o Nordeste passava uma situação bastante delicada. Ora, onde queres Leblon, sou Pernambuco, ele não está dizendo que ele é as duas coisas, ele está dizendo que ele é Pernambuco, né, não é Leblon. Então, as palavras se opõem no contexto, certo? Porém, não há uma ideia contraditória. Temos a notícia, ok? Agora, a segunda figura seria o paradoxo, né? O paradoxo é uma oposição, mas com contradição. Há uma contradição de ideias. Se você interpretá-lo ao pé da letra. Todo paradoxo, né, na literatura, à luz do contexto, ele tem uma explicação. Mas para você detectar, verificar se é paradoxo ou não, você procura interpretar ao pé da letra. Você lembra do Renato Russo, Legião Urbana? Muito bom, né? Pois é. Quando o Renatão disse que o pra sempre sempre acaba, né, ele está dizendo o quê? Exatamente à luz do contexto. Que aquele momento de paixão, aquele momento mágico, né, um dia, infelizmente, ele acaba. Ok? Mas se a gente pensar ao pé da letra, literalmente, dizer que o sempre acaba, não é contraditório? Pois é. Se você tem aí um paradoxo. Quando o Vinícius faz referência ao fato de que, né, o amor dele é infinito enquanto dure, veja bem, o infinito se opõe ao enquanto dure. O enquanto dure vai acabar. A luz do contexto, ele está dizendo, né, que o amor é intenso, que o amor seja infinito enquanto dure, que o amor seja intenso. Mas ao pé da letra, né, Sérgio Kovic deixa de ser contraditório dizer, né, que o amor vai ser infinito enquanto dure, porque enquanto dure, pressupõe que ele vai acabar. Certo? Então, a ideia é contraditória se pensarmos ao pé da letra. Certo? E você vai analisar o paradoxo ao pé da letra, ok? Então, veja bem, se eu digo que há negros e brancos na Praça da Liberdade, se beijando, dando as mãos, eu tenho uma antítese. Mas se eu disser que o Michael Jackson, né, era um negro branco, aí eu tenho um paradoxo, né, porque há um só tempo ele seria negro e branco. Eu até entendo que ele tomava os remedinhos e tal, para deixar a pele mais clara, mas de qualquer maneira, dizer que é um negro branco há um só tempo, né, é uma ideia contraditória. Então, você tem o paradoxo. Quanto à ironia, é uma oposição um pouquinho diferente, é o que está na superfície do texto, na realidade, o autor está querendo dizer o oposto, né. Por exemplo, belo desenho, hein? O que é isso? Bom, o que é isso, né, faz com que eu entenda o belo como feio. Eu tenho um textinho da frase que me faz repensar essa palavra no seu sentido oposto, né. Se eu digo assim, que calor, hein, deve estar 10 abaixo de zero. Esse calor, então, passa a ser frio. Não é exatamente calor. É o que acontece com o Machado, ok? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, a famosa frase, né, significa o que exatamente? Ora, quando ele diz 11 contos de réis, né, ele está dizendo que o dinheiro acabou, né, e acabou o amor, ora, se o dinheiro acabou e acabou o amor, é porque não havia amor, né. Então, na realidade, o nosso querido Machado, que faz uma ironia muito discreta, ele está dizendo, na verdade, na frase, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, ele está dizendo que Marcela não amou. E o que dá contexto para interpretar por oposição é exatamente 11 contos de réis. É isso aí. Hoje nós vimos antítese, paradoxo e ironia. Na sequência, nós vamos trabalhar uma figura fundamental, que é a metonímia. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho